No banco de trás, vou te dar minha força aqui No banco de trás, oh, no, oh, shi Não me pede mais, manda minha força aqui Não conta pra todos os pais, oh, no, oh, shi No banco de trás, manda minha... E aí, grê? Sangue! Batalha do estudante Se essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Mas tá ele, caralho! Que caralho! Já tô rindo, já! Mas tá o gol! 3, 2, 1, tempo! Você é o nove, ele é um pução Acha que é o sapo, oh, oh, oh Mas você não é, é o caldeirão Hoje você vai perder Moscão Eu sou o nove, eu sou o filho Esse é o peixe Ele tá vaga Pra todo mundo que troca no Lola MIMA DE 3, 2, 1, 3 pô MUUS O MERDA DA CICATRIZ MUUS O LOLA, LOLA, LOLA CÊ NÃO POPÔ É o seu arrombado Olha o vermelho, olha o seu nariz Eu sou sagaz, eu fumo um beck da vara, parda Mas eu sou o filho, sou do papão Maconheiro do que eu, é só papá Quem conhece o papão, nessa rima amigo Você já foi né maconheiro Eu arrombado, eu fumo um maracado Uma voz que não bate, marca dois partes Ela bate, ela bate, ela bate, você vê um peixe Que é que dá trezinha, é a braça do fuma no crack E nessa estrada, pode ter certeza Meu camarada tá suave, você toma vaia Recolo reggae, não ligo Santa Caia Cê liga sim, vou te falar Cê sabe que eu vou te falar Eu sou pra Caia, eu estava aqui E no negão só a boca E aí caramba E aí caramba Muito barulho pra quem gostou das imas do peixe! Diferentemente! Muito barulho pra quem gostou das imas do nó! 9 a 0 certo e tudo que vai! Volta! Melhor da noite, francão! Eu não puxo esse, mano! Acho que vocês nem lembram desse grito! Mas vamos lá! Vocês que estão gastação, certo? Ideologia é o caralho! Liberdade de expressão! Grita gasta! Gastação! Ideologia é o caralho! Liberdade de expressão! Grita gastação! 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 E aí, peixe, bagulho é louco? Sabe por que o bagulho é louco? Pela carinha, pela sua picadilha Você sim tá na cadeira e na outra cadeira tá um bolo! Tá ligado? Você não fica! Nessas que ideologia não peça que o Brasil elege o tiririca! Eu tô aqui na sessão! Eu prefiro ideia pra essa plateia! Você é um merda, não merece rimar no caldeirão! Só que eu te mato até de freestyle mandando a minha picadilha! Sabe daqui o nome vai mandando? Sabe daqui o nome pregou fina? Eu vou mandando pra puta que pariu! Elegei meu palhaço surco, pegou fogo e ele não sorriu! Tá rimando porra nenhuma, cuzão! Cê só me fala merda e não é viagem! Tá louco de cantinho? Meu freestyle é catuaba, ele é selvagem! Cê vai tocar porrada na cara porque você é um arrombado! E aí, cuzão, desse jeito cê vai morrer no anonimato! No anonimato não! Sabe, parceiro, eu vou mandando repertório Falaram que eu ia morrer no anonimato! Só que mano, cê sabe que eu fugi cedo do colégio! Cê não entende? Não tinha professora e o papo é sério! Os alunos destratam algum lugar que te destrata Nunca vai ser privilegio! A vac, você repetiu! Tá suave, você não adere! Eu sei que cê é o burro do rano! Repetiu três vezes a oitava série! Tá suave, mano, e nós marola! Mas tá suave, nós também cabulava aula na escola! Repetiu pela matemática, só que aqui a rima não procede! Era zero e matemática e arte! Só que era na nota 10, só no rap! Cê não entende! Faça difícil, sabe mano? Eu te mando uma picadilha, eu vou mandando, sabe mano? Que o nó vem improvisando essa picadilha! Cê toma seu pão, rapaz! Votou pra ser engraçadão? Sabe por que tá tomando um pau pisando no caldeirão? Mas tá de boa, nove! Tá ligado, eu sei que cê é um moleque verdadeiro! Tá vendo como cê só sabe falar merda? Vamo ver se é tudo isso aí no terceiro! Veste, 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 veste photons, veste aunque os relevantes e asω, não vai te! O cara tá me dando o bico dele, ele é tão rápido que ele tá cortado Aê, quem não rouba bico do amigo, levanta as suas mãos, certo? Aê, vamos assim, certo? Tipo assim, tipo assim, tipo assim, ó A Resido ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o faldeirão, barulhos é o faldeirão Eu meio ou, 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 ou Tá babando todo cantinho do vale, não é não camarada Eu vou te mostrar o que é rima improvisada Hoje você vai conhecer o açoite Desse jeito, cuzão, cê vai dar pt antes da meia-noite Aqui não é confio no meu potencial Eu já conheci o açoite, cê sabe a fita não é hoje Pelo meu povo que tava até no passado Nativos, índios, índios e incolores Eu conheço meu limite, a rima é verdadeira Onze horas, o nove, só acorda quinta-feira Tá suave, meu mano, a rima é bela Ainda vou curtir o rolelo e ir na favela Tá com inveja, então fica no meu lugar Cê não consegue, cê não aguenta, freestaleiro Independente quinta-feira ou a porra toda Se eu quiser eu uso, caga essa porra é com meu dinheiro Toda vez cê fala de droga e de gastação Mas tá suave, meu amigo, por isso que eu sou cruel Tá vendo como cê é um merda, não aguenta na ideologia E nove, fala merda de novo no beat La Casa de Papel Ah, vai tomar um cu, não aguenta na ideologia Cê sabe que parceiro aqui eu não sou um demente Não é que eu não falo na ideologia Porque eu falo as paradas, só que cês falam com palavras diferentes Pode ser, mas tá suave, mano, esse aqui é o R.A.P. Cê tá querendo, mano, pagar e cê já espanta Você não é o Zepp Linta, no máximo é o Zepp Lanta A igreja vai se fuder, cê sabe que eu vou te falar, hein Não convém, é só que a vida rima é gruta O pastor cobra milhões e o preto velho faz de graça com a ruda Barulho pra essa batalha aí, família Que merda Aê, vocês vão ver na cima, certo? Esse aí é o terceiro round Então é voto consciente com vontade, certo? Quem tá conversando já sabe, né, mano? Tá atrasando o lado pra caralho De quem tá fazendo uns bang foda aqui, certo? E é isso mesmo Muito barulho pra quem gostou das imãs do Peixe Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das imãs do 9 Peixão, próxima fase Muito barulho pra cima do 9